Ai, achei muito estranho, né mano? Chamei a novinha aqui pra casa, ela mandou a chave Pix Vai me contar como é que, ó Chamei a danadinha pra ativar a Netflix Ela falou que vem, mas mandou a chave do Pix Achei meio sinistro, mas enviei cem reais Mandei o comprovante, ela falou pra manda mais É o Pix que ela quer, é o Pix que ela gosta É o Pix que ela quer, é o Pix que ela gosta Ela não vem no amor, mas com o Pix ela brota Ela não vem no amor, com o Pix ela brota É o Pix que ela quer, é o Pix que ela gosta Ela não vem no amor, mas com o Pix ela brota Ela não vem no amor, mas com o Pix ela brota O CR da ZO, é o cara sem limite Chamei a danadinha pra ativar a Netflix Ela falou que vem, mas mandou a chave do Pix Achei meio sinistro, mas enviei cem reais Mandei o comprovante, ela falou pra mandar Mas é o Pix que ela quer, é o Pix que ela gosta Ela não vem no amor, mas com o Pix ela brota Achei meio sinistro